Conheço, como os meus dedos, os traços daquela boca Que me beijou tanta vez Ouvi tantos segredos e tanta palavra louca Em tanta jura que fez Ouvi tantos segredos e tanta paz Palavra louca em tanta jura que fez É tão meiga, apetitosa Tão formosa, sedutora, cheia de perfume e cor É a boca mais mimosa Mas a mais enganadora A trocar beijos de amor É a boca mais mimosa Mas a mais enganadora A trocar beijos de amor Não há boca mais travessa Provocante, suidente E atraente não há Como eu, quem a conheça Sabe que essa boca mente Em cada beijo que dá Como eu, quem a conheça Sabe que essa boca mente Em cada beijo que dá Encantadora Encantadora Sensível Quando não beija, revela A forma de um coração Até parece impossível Que uma boca como aquela Não saiba dizer perdão Até parece impossível Que uma boca como aquela Não saiba dizer perdão